Oi gente! Quanto tempo! E eu estou aqui no carro, porque eu tô colocando o braço aqui por causa do sol, senão vocês vão ficar sem me ver. Então eu tô aqui dentro do carro porque eu vou ir lá comprar uma cesta de café da manhã pro meu amorzinho. Porque como vocês viram ou perceberam, a gente não fez nada no dia dos namorados. Pra compensar, eu tô indo lá comprar uma cesta de café da manhã. Ele adora tomar café da manhã. Eu acho que eu não conheço uma pessoa que adora tanto acordar e tomar o café da manhã como ele. Pra mim tanto faz tomar ou não café da manhã e eu nem conseguia comer nada de manhã assim. Mas ele não, ele tem que comer o pão, tomar o café e ele nem sonha que eu tô indo lá. O Miguel ficou em casa com a vovó, aproveitei que ela tá aqui em casa. Tô indo lá. Ele saiu hoje cedinho. Então eu falei, é hoje que eu vou lá. Então eu vou lá, eu vou passar numa floricultura. Então eu já dei uma olhadinha numa floricultura que eu sei que tem. Cheguei aqui em casa, consegui ir lá. E ela vai entregar amanhã... Oi, meu amor, vem aqui e dá oi. Fala oi. E ela vai entregar amanhã 8 horas da manhã. Amanhã de manhã eu filmo pra vocês a reação dele. E tomara que ele goste. E ela falou que na sexta vem bastante coisinhas assim de café da manhã. Tipo fatia de bolo, fruta, iogurte, essas coisinhas assim. Então eu acho que ele nem espera. Ele perguntou pra mim o que eu tava fazendo. Eu falei pra ele, porque eu fui no correio antes. E aí eu falei pra ele, tô na floricultura. Vim aqui comprar um vaso pra minha avó. Porque chega mensagem no celular dele. Quando passa o cartão. E eu passei no cartão. E aí vamos ver se ele caiu. Eu acho que sim, porque ele não ia desconfiar de nada. O que eu ia fazer na floricultura, né? O que vocês acham? Vocês acham que foi uma boa ideia minha? Vocês também fariam pro marido de vocês? Engraçado que ela perguntou. Ela falou assim, é pra sua mãe? Eu falei, não, pro meu marido. Então vamos ver se ele vai gostar ou não. Né, Miguel? Né, Miguel? Você vai acordar cedo da manhã? Você vai tomar café da manhã? Junto com o papai e a mamãe? Deixa eu ver, é um carrinho. Mostra o carrinho. Mostra. Oi, Miguel. Oi, Paquinho. Vamos? Vamos, né, mamãe? Tirou daqui primeiro. Dá risada, né, mamãe? How? 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 In your, in your, fala how. Vamos? Tá girando sozinho. Tem ninguém no parquinho hoje, ó. Tingu, 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 tingu. Aí, 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 ai, 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 ai mamãe? Nossa, que menino mais forte, mamãe! Que forte que você é! Que forte! Bom dia! Aí gente, você acorda às 7 horas da manhã e o interfone toca e você fica pensando, o que é? Quem quer falar comigo às 7 horas da manhã? Preocupante, né? Porque eu não recebo visitas às 7 horas da manhã e muito menos encomenda às 7 horas da manhã. Muito menos uma transportadora iria trazer algo para mim às 7 horas da manhã. Por que transportadora? Porque eu atendi o telefone, senhorita? E a moça disse assim, é da casa dos barcos? Eu falei, sim. É uma encomenda para você. Eu falei, tá. Eu vou pegar ali no caminhão. Caminhão? Você vai jogar o quê? Uma bomba? Caminhão, normalmente. É uma transportadora? E se é um caminhão, é uma transportadora. E se é uma transportadora, é algo que eu comprei. Mas eu não comprei nada. Aí eu desço pensando, o que é? O que aconteceu? O que deu? Quem me deu? Quem comprou? Quem enviou? Aí recebo isso. Uma cesta de café da manhã que a senhorita Vanessa Moraes armou para mim. Aí ela manda um bilhete perguntando assim, espero que goste. Eu nem gosto de comer nada de manhã, sabe, gente? Eu sou uma draga de manhã. O papai vai abrir. E eu não sou muito bom de abrir, não. Corta. Nossa, amor, nem tirou uma foto. Foto? Eu quero comer. Só, esqueceu. O Miguel. Ele vai no bolo. O que eu falo para essa pessoa? Tem até uma florzinha, ó. Você toma iogurte. Eu tomo iogurte. Você não toma iogurte. Claro que eu tomo iogurte. Você toma café. Não, eu tomo iogurte. Café. Eu tomo café porque é o que tem para de manhã. Sabe, gente? Só gente rica que tem iogurte todo dia de manhã na mesa, assim. Iogurte, danones. O meu iogurte tem na geladeira. É só você pegar. Iogurte, danones, café, sucos, leite. Isso é coisa de café de rico, gente. O meu café não é café de rico. O meu café é café de pobre. É café com pão com manteiga. Hoje é um café de rico. Hoje eu tenho café de rico. E olha só o que vem na cesta. Vem frutas, laranja, maçã, manga. Esse aqui é o que? Essa fruta. É o pêssego. Pêssego, ele tem um monte de... Pão de mel, bolacha, bolinho. Bolinho de todo tipo. É, o Bob Esponja. Bolachinha. Ali tem iogurte de chocolate. Aqui tem um... Laranja. Aqui tem um nescau. Tem iogurte, dois iogurte de coco que você não gosta. Esse é para você. Mousse de maracujá que você também não gosta. Esse é para você. Esse é meu. Esse aqui você gosta. Tem cookie. Laranja. Esse daqui, bolachinha. Que mais que tem, Miguel? Laranja. Não é manga. Manga é esse aqui, ó. Manga é esse aqui. Manga. Esse é laranja. Manga. Manga. Esse aí é manga. 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 E aí, Miguel? Tá gostoso aí, cara? Manga. 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 A gente está assistindo um vídeo bem antigo, ó. Ó. Ele não quer fazer assistir, não. Ele está rindo, ó. Manga. 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 É você, Miguel? Manga. 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 É você? Manga. 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 Eu coloquei Vanessa Moraes no YouTube Kids e apareceu a gente. Manga. 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 Deixa aparecer no me leão. É você? Manga. 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 Ah, a gente assistiu o aniversário dele e ele já cantou parabéns pra ele. Manga. Manga como ele era, gordinho, bichu e chuva. Gordinho e pequenininho? Sempre foi pequenininho. Tinho na cadeirinha. Olha lá o chapéu dele, como ficava na cadeirinha. Nem relava no chão Agora ele se erga na cadeirinha Agora ele erga a cadeirinha Ele tá andando com a cadeirinha endurada nele Filma Conta o que você tá fazendo Tão grudinho hoje, gente Cadê meu grudinho? Cadê, cadê, cadê? Achou Agora já estamos no finzinho da noite Eu ia falar finzinho da tarde Fizinho da noite Miguel já tomou banho, né, meu amor? Uau Ai, o que é isso? Bicicleta Onde que vai a bicicleta? Mostra Isso, parabéns O que é isso daí? A moto Esse é o carro? E a gente passou a maior parte do dia hoje A gente ficou atualizando o site Pra colocar ele na promoção Então corre lá Porque tá na promoção o site E vocês não podem perder Já era barato Ficou mais ainda Não, se já era bom Ficou ainda melhor E pra quem não sabe Também tá rolando um sorteio de 150 reais em compras Em vale compras Eu postei um videozinho lá no Instagram Então pra quem não viu Corre lá ver É só postar uma fotinha Do seu príncipe ou da sua princesa A foto que tiver mais curtidas Até o dia 30 desse mês Vai ganhar um vale compras De 150 reais De 150 reais Dá pra comprar? Meu Deus do céu Acho que vai o que? Ainda mais na promoção Agora Dá pra comprar umas 10 peças É, umas 10 peças De primeira peça Dá pra comprar até mais É, se for o bodyzinho Dá pra comprar umas 10 peças Olha só, gente Vocês vão ter um estoque Então é isso Agora a gente já vai Fazer o Miguel dormir Que já tá tarde Né, meu amor? Mas ele tá com a corda toda Super agitado Olha lá Já vai pegar o brinquedo Ele já bagunçou Tudo o quarto dele Olha isso Tem brinquedo Pra todo lado Olha lá Espero que vocês tenham gostado Do vlog Amor, você gostou dessa cestã? Eu falo de cestã básica Você gostou dessa cestã? Essa mulher Ela não desiste, gente Eu pensei em E comprar As coisinhas e fazer Sabe? Mas eu queria que ele tivesse A surpresa De alguém bater na porta E falar Olha, pra você Você gostou, amor? Eu Sete horas da manhã Foi a primeira vez Não foi? Foi Nunca tive cestas Não é sete horas da manhã E o interfone aqui de casa É alto Então O Miguel acordou junto Eu acordei junto Eu coloquei meu celular Pra despertar É... Dez pras oito Que ela falou assim Oito horas Eu tô lá Aí eu coloquei Dez pras oito Porque eu queria tentar Ter gravado ele Atendendo o interfone E entrando com a cesta em casa Porque ele ia ter que ir lá embaixo Pegar, né? Não deu tempo Não deu não Não deu não Concentração total Concentração total Né? Um beijo E até amanhã Comenta aqui embaixo O que vocês já fizeram Pro marido de vocês É, porque o marido Fazer pela mulher Tem que fazer, né? Agora a mulher É mais difícil Do marido Então é isso Um beijo E até amanhã